Galera, olha aqui, olha aí que poço, estou aqui no riozinho do Barracão, minha gente, para fazer uma pescaria aí, olha naquele cantinho lá, tem um lugar show lá para fazer uma pescaria nessa tarde, para dar aquela galhada por lá, me ajeitar lá, eu acredito que é para pegar peixe, não pode um canto daquele não ter peixe lá, né minha gente, e como sempre, estou aqui para agradecer a você que está com nós aí no JBR Pescarias, vocês que estão chegando e sejam bem-vindos, aquele abraço para todo mundo, e vamos pescar, o lugar promete, mas só colocando um zol na água que nós vamos saber se vai ter peixe grande, minha gente, e vamos colocar um zol na água então, fui! Então, cheguemos no ponto, estava lá do outro lado lá, e agora é só pescar, e torcer que tenha muito peixe na minha gente. ó, bigodinho galera, um bigodinho, até achei que era uma piadinha, um bigodinho, vamos dar vida para ele, ó, aê, estamos em busca do bigodão. ó, um carazote agora galera, se quer nós vamos dando a vida, ó, é uma coisa grande minha gente, coisa grande. Opa, ó, esse aqui já dá para botar no balde, esse aqui não é um bigodão, mas já vai no balde, opa, vamos botar no balde esse aqui, ó, ó, daqui a pouco vai vir um maior, está cada vez aumentando, o que está lá? O balde. Mais um bigode galera, eita lá, e esse bigode aqui, não são os bigodaços, mas já dá para comer esse tipo legal, mano, vamos pegando o bigode aí. ó, o carazote, nem diz meu amigo, não há nada, um taba, não é taba, mas, não é sempre que os taba vem minha gente, e se os taba não vem, nós vamos pegando os tabinha. uh, mas aí pequenininhos também não, né minha gente, os pequenininhos nós vamos soltar, vai para abrir, vamos pegar só o bigode, só o bigode. ó, galera, eita aqui, já é um carazote bonito, ó, barbaridade, não é uma taba, mas, eita aqui já passa na medida, vai para o balde, pegou bonito, puxou, ó, ó, e vai de novo, ai, galera, olha aqui, ai, eu pensei que era um trairão, e era um cascudo, puxei com tudo, Eu disse, ah, é um trairão Olha aí Uma asa branca, minha gente Opa, coisa linda Não peguei pela asa não Peguei pelo bigode Esse aqui dá um caldo gostoso Coisa boa, galera Eu vi que tinha alguma coisa diferente Ah, galera, um bigodinho Como, esse aqui Dá pra vir Esse é muito pequenininho Esse é muito pequenininho Aí, ó Oh, galera Oh, galera Mais um carazote Um da vida Vai crescer Essa pescaria Nossa pescaria aqui nesse ponto Me ajeitei aqui, ó Foi boa Por enquanto já Temos com frito bom E vamos ver se peguemos um pouco mais Vamos pra cima agora Vamos pra cima, minha gente Galera, pedi um grande Grande pegado Ai, perdi Que quebrou Empate Foi com tudo Galera, pedi um carazote Já peguei um carazote E bonito, hein Ele não é pequeno, não Vai com o balde Mas agora vai lá no pásco Por enquanto Será bonita Ah, galera Era um carazote Eu sei que era um trairão Ah, tem balde, galera E a linha vai tudo Tudo pro balde Opa Ah, uma joelha de novo, galera Não vai dar vida pra ela Não dá vida pra joelhinha Ó Dá vida Minha pescaria Começou lá embaixo Lá embaixo E vim subindo Parei mais um ponto ali E parei aqui Peguei mais uns aqui Vou passar lá em cima Naquela cachoeirinha E vou embora Meu carrinho não tá lá Minha gente Vou mostrar o peixe Que peguei nessa tarde Aí tive uma surpresa Com esse peixe aí Porque esse peixe Não é divino anzol Na minhoca Na isca Mas vamos ver os peixes Minha gente A pescaria foi demais Um frito Dois bigodes Uns carazote Nenhuma taba Mas Esse aqui é o peixe Que eu tive a surpresa Nessa tarde Peguei na minhoquinha Viva aí E Foi show, galera Uma puxada Que eu achei Que era até uma traíra E eu quero agradecer A cada um que tá com nós Aquele que estiver gostando Deixe aquele joinha Compartilhe Se inscreva aí No nosso canal E Até a próxima Fui, galera